Eu queria começar dizendo que provavelmente eu não sou uma pessoa muito adequada para o tema desta mesa redonda. Primeiro porque, embora na minha área específica de pesquisa atualmente, que é a egiptologia, eu trate problemas de religião egípcia, eu não creio que o tom principal desta reunião passe por aí. Não é isso? Ou seja, que as pessoas estão mais preocupadas com religiões ainda existentes hoje em dia, embora na sua dimensão também através do tempo, mais do que com religiões mortas como aquela com que eu trabalho. E a minha ligação com a história das religiões no sentido metodológico mais geral foi muito esporádica. Em 2005 eu publiquei um livro de metodologia chamado Um Historiador Fala de Teoria e Metodologia, que é uma coletânea de ensaios e um dos ensaios é a história das religiões. Mas foi a única contribuição teórica mais específica que eu tentei fazer há pouco mais de seis anos atrás. Então a minha ligação com a história das religiões como disciplina é tênue e é esporádica. Bem, então, eu vou me referir primeiro ao que eu dizia em termos gerais, muito resumidamente, nesse artigo de 2005, ou seja, incluído no meu livro de 2005. Principalmente a uma parte do artigo que se chama Será mesmo possível tratar a Bíblia como qualquer outro texto? Ou, escapar da teologia é mais difícil do que parece? Ou seja, eu acho que a história das religiões, principalmente quando se trata de religiões ainda existentes, e das discussões que envolvem emocionalmente os crentes dessas religiões, islâmica, cristã, nas suas diversas modalidades, judaica, etc., o papo é muito diferente do que o meu, de religião egípcia. Ninguém, hoje em dia, salvo exceção, é verdade que houve uma vez em que eu estava dando uma conferência sobre a Kenaton e houve uma pessoa do público na UFRJ que se levantou e protestou. Eu protesto, mas eu falei, olha, minha senhora, essa religião está morta, a senhora está meio atrasada, quer dizer, não é? Há 3.300 anos, é só dizer que protesto, está tudo bem, mas hoje, não é? O interesse por a Kenaton é acadêmico, basicamente. Mas depois nós vamos ver daqui a pouco que não é bem isso, tem um outro interesse por trás, que é o problema do quê? Do monoteísmo. É por isso, não é? As pessoas gostam de achar uma ascendência nobre. O pobre Kenaton está na ascendência do monoteísmo e também do movimento gay, não é? Porque houve uma teoria do Kenaton gay numa época, que já foi desmentido há muito tempo, mas até hoje, não é? Existe o site The Athens, onde aparece o faraó desmunhecante, com a mãozinha assim, não é isso? Ou seja, que ele continua ícone ao mesmo tempo do monoteísmo e do movimento gay. Coisas meio conflitas, e do movimento negro, não é isso? O famoso Black Nathan, ou seja, a versão negra, norte-americana, militante de Akenaton. Bom, então, quer dizer que isso, para dizer também que com esses pobres personagens que morreram há muito tempo, pode fazer mais ou menos o que se quiser, não é isso? Mas então, naquele, como vocês veem pelo título dessa parte do artigo, o que eu queria dizer é que, justamente, é muito difícil em regiões onde impere o judaísmo, ou o cristianismo, ou mesmo o islã, já que Cristo e Moisés são profetas menores também do islã, você tratar a Bíblia como qualquer outra fonte para fazer história antiga. Não é a mesma coisa. Ou para fazer história moderna, o que for, mas no caso da Bíblia é mais história antiga, é claro. Ou seja, que isso nos leva ao problema. Qual é o problema? O problema tem a ver, se a gente quiser sistematizar de uma maneira fácil, com a distinção feita pelo linguista, Pike, entre emic e etic. Como ele é linguista, ele tirou esses termos de fonemic, daí emic, e fonetic, etic. O que ele quer dizer com isso? Que na ciência social, em que tanto o observador quanto o observado são humanos, você tem, na verdade, dois níveis. Você tem o nível daquilo que você observa e que outros produziram, seja na forma de discurso oral, por exemplo, quando se faz etnografia, quando o antropólogo vai junto ao grupo, faz perguntas, convive com o grupo e vai anotando. Ou então o historiador no arquivo que pega fontes já produzidas, por exemplo, escritas, ou pega, não é, os objetos da cultura material que a arqueologia fornece. Aí ele está no nível do emic, ou seja, coisas que foram emitidas pela sociedade que ele quer estudar ou pelo grupo que ele quer estudar. E o outro lado é o etic, ou seja, as hipóteses do historiador, quando aplica um método, por exemplo, hipotético-dedutivo, ele tem as suas teorias, ele tem as suas hipóteses, ele interroga a partir disso o emic. Ora, em história das religiões, eu acho que há uma invasão do etic pelo emic com muita frequência. Ou seja, é o tal negócio também do narcisismo pós-moderno. Quem é que estuda os gays? São os gays. Quem é que estuda as mulheres? São as mulheres. Quem é que estuda a religião? São pessoas que creem, ou que, pelo menos, estão balançadas, mas ainda querem crer. É isso? Então, isso cria certos problemas específicos, não é? Que outros setores de história não têm no mesmo nível. Agora, isso também tem a ver com a própria história da história, se vocês pensarem bem. A história tem dois momentos fundadores prévios, para dizer assim, sem os quais não poderia ter acontecido a sua institucionalização. O primeiro momento é Maquiavel. E outros da mesma época, mas ele foi o mais famoso. Alguém fica sempre com a pecha, no caso foi ele. Maquiavel foi o primeiro a dizer, olha, vamos discutir a política deixando a moral para lá. Ora, moral no século XVI era moral cristã, católica. Ele era um italiano, afinal de contas. Então, isso é fundador. Por quê? Porque pela primeira vez alguém disse, vamos pensar as coisas humanas sem botar Deus no meio. Deus aí sendo o garantidor da ética cristã. Então, esse é um momento inicial fundador. De quê? Da política. Da possibilidade de pensar a política humanamente e sem Deus olhando por cima do ombro. No século XVIII, nós temos um momento fundador ainda mais importante, que é o de Jean-Baptiste Vico. Vico partiu do raciocínio seguinte. Deus fez o mundo. Então, a história natural não está ao alcance dos humanos. Vamos deixá-la para lá. Agora, os humanos fizeram a sociedade civil, então eles podem estudá-la. Sem apelar para Deus a cada passo. Quer dizer que, então, isso é um outro momento fundador, porque diz, as ciências sociais, as futuras ciências sociais, não seriam possíveis nem a história institucionalizada. Sem isso dizer, bom, nós podemos entender a sociedade civil porque ela é um artefato nosso, como seres humanos. juntos. Deixemos para lá a história natural, acho que também podemos entendê-la. Eu acho que não tem nada a ver com Deus, mas, de qualquer jeito, esse foi o raciocínio dele. E o que não interessa aqui são os passos no caminho de uma história institucionalizada. A história, como vocês sabem, se institucionaliza como disciplina no século XIX. Até o século XIX não havia ensino de história, não é no ensino básico, nem na minha época chamada de segundo grau, hoje em dia falam mais de ensino médio, não é isso? Quer dizer que a história era uma disciplina meio de interesses peculiares. Um bispo, por exemplo, dizia, olha, vamos provar que a minha diocese é mais antiga do que a que dizem. Então, aí podia encomendar uma história, como aconteceu numa briga, por exemplo, na Bretanha, entre duas dioceses. Então, cada um encomendou a sua história com o seu bispo fundador para tentar mostrar que, bom, você podia ter coisas assim. Mas não havia uma institucionalização muito forte. O historiador tinha de buscar quem o financiasse, porque não ia ter um emprego de historiadores. Simplesmente, antes do século XIX não existia. Isso significa que a história se institucionaliza, primeiro, pelo nacionalismo e pela política. É no caminho daquele nacionalismo auge nacionalista do século XIX, época da unidade italiana, da unidade alemã, das brigas imperialistas pela divisão do mundo. Portanto, foi em função de uma história patriótica. E, portanto, da história política, primeiro, que a história se institucionalizou. Agora, todo esse movimento do século XVI até XVIII, pouco a pouco, ia se organizando no sentido de separar as esferas do humano como entidades mais ou menos autônomas de estudo possível. Um pouco na linha do que depois Bourdieu vai chamar de campos. Então, você tem, só que são super campos, são campos muito grandes, mas você tem a esfera do político, que é a primeira que se percebe, já como aqui é a véu, como vimos. Você tem a esfera que, então, tem a ver com o Estado, com o poder. Político, primeiro, é entendido só com o poder de Estado. Hoje em dia, isso é discutível, mas no século XVI, XVII e XVIII não era. É muito recente a ideia de que o político pode ser mais do que um estudo do estatal. Ninguém pensava em ONGs no século XIX ainda, claro. E nem no Fórum Social Mundial. Você tem a esfera da economia, do mercado, que se independentiza intelectualmente no século XVIII, com o surgimento de uma disciplina que primeiro se chamou economia política e depois simplesmente economia, quando se separa dos outros setores do social, no final do XIX, a partir do marginalismo, basicamente. E você tem um setor mais indefinido, que é o da sociedade civil, do social como tal. Esses são os grandes setores que as ciências sociais estudam. Claro que você tem também o do indivíduo, o problema da psicologia, por exemplo, mas basicamente você tem esses setores. A gente pode perguntar, e a religião e a história religiosa em tudo isso? Ela se atrasa. Ela começa mais tarde do que outras histórias e do que outros tipos de objetos. Por quê? A meu ver, a ideia que eu defendo no livro é que a história das religiões, para surgir como campo intelectual, com o mínimo de seriedade e com o mínimo de autonomia, dependeu da separação da igreja do Estado. Ou seja, você não pode ter história das religiões, seriamente, onde o Estado usa isso para seus próprios filhos, como Israel, por exemplo, onde você tem arqueólogos aparentemente sérios, como, como é que ele chama? Igael Alon, que no entanto vão usar o episódio de Massada, no sentido ideológico, a partir da escavação, ele faz uma moeda, uma espécie de medalha. Massada não se repetirá, Massada não cairá jamais. Quer dizer, propaganda, isso foi denunciado por historiador, aliás, judeu francês, Vidal Naquet. Então, onde você tem uma utilização tão direta da religião pela política, fica muito difícil fazer história religiosa impunemente, de uma maneira mais séria. No Brasil, no Império, também tinha seus riscos. Claro que, menores, o Império nunca levou muito a sério esse problema da união da religião e do Estado, como ficou claro na questão religiosa, mas, quer dizer, quando ele tentou não deu, porque tinha uma espécie de laissez-faire. Quando ele tentou usar a coisa regalista, a igreja chiou. Embora, teoricamente, o imperador pudesse, mas não costumava, digamos. Mas, de qualquer maneira, mesmo no Império, seria um pouco arriscado fazer uma história das religiões que não fosse história sagrada. Isso não era meio difícil. Então, a história das religiões se independiza no conjunto dos estudos históricos um pouco mais tarde do que outros setores. Ela começa a ter horizontes de possibilidades só no século 19, a meu ver, quando começa a se falar pouco a pouco em Religions Wissenschaften, ou seja, ciências da religião, que incluíam, portanto, a história das religiões, as religiões comparadas, a fenomenologia religiosa e uma porção de outros setores de estudo. No entanto, se vocês olharem os conteúdos do que se fazia, vocês vão ver que, na prática, o Emick continuava invadindo o Ethic. Ou seja, o problema da religião presente em quem escrevia sobre isso, acabava invadindo o lado científico. Neste livro de 2005, eu comentava um texto publicado em 65 pela Escola de Chicago de metodologia das religiões, ou da história das religiões, com nomes bastante conhecidos, como, por exemplo, Micea Eliade, não é isso? E alguns outros autores de peso. Ora, 65. Em 65, vocês estão no auge da Escola dos Análises, talvez, na França. Vocês têm, portanto, uma escola historiográfica já vigorosa em muitos países do mundo. Ora, em História das Religiões, vocês vão ler o que se dizia aí, é bastante incrível. Ou seja, em um dos artigos se diz, por exemplo, que só se pode fazer História das Religiões se a pessoa for religiosa, senão não dá para fazer. E que a religião comparada deveria ser um diálogo entre crentes. Ou seja, que, digam-nos o que Deus fez por vocês e eu lhes direi o que Deus fez por mim. Um pouco isso, ele diz isso com essas palavras. Mas, só que não diz isso por mim, diz por nós. Quer dizer, digam-me o que Deus fez por vocês e nós lhes diremos o que Deus fez por nós. Para ele, História comparada era isso. 65. Ora, tem um arcaísmo aí embutido. Na minha área, egiptologia, num livro de 2000, publicado, eu li em inglês, tradução de 2002, portanto bastante recente, um dos maiores egiptólogos alemães, que é Jan Asman. Uma vez eu disse para ele que ainda bem que você não nasceu em país de língua inglesa. Chamar Asman nos Estados Unidos ou na Inglaterra não é uma boa ideia. Mas nos Estados Unidos, já que em Inglaterra eles dizem Ars. Mas, enfim, Asman é ruim. Mas, ele riu muito. Mas, enfim, Jan Asman, num livro que se chama The Mind of Egypt, A Mente do Egito, escreveu a coisa incrível seguinte. Se o Egito tivesse desaparecido, está falando do Egito antigo, é claro. No século XI antes de Cristo, poucos traços da civilização faraônica teriam sido incorporados à Bíblia. Ele ainda está naquela ideia de que a Bíblia começa a aparecer no século X. É bem depois, mas ainda é mais complicado do que ele diz. Estas não são somente especulações vazias. Elas tornam claro que nossa preocupação com o antigo Egito não nasceu meramente de um interesse de antiquários, mas sim representa uma busca de nosso próprio passado. Quem é que está falando aí? O luterano, não o egiptólogo. Nosso próprio passado como luterano. É mais remoto, um passado ao qual estamos ligados através de séculos, por laços numerosos, diversos e frequentemente camuflados. Pena que ele não camuflou dele. Porque isso aqui é incrível. Ele está dizendo o quê? Que a egiptologia existe para uma outra finalidade. Ela só tem sentido porque se liga às origens de quê? Do judaísmo, ou seja, da linha judaico-cristã. Portanto, em último andado, o luteranismo que ele pratica. Então, quer dizer que no caso da história das religiões, eu acho que a separação entre as coisas, quer dizer, tudo bem, eu vou à igreja no domingo, no entanto, vamos tentar fazer uma história das religiões que não tenha isso o tempo todo me atazanando, um pouco mais sério, um pouco mais ético. Não, mas como eu digo, em história das religiões, o M ataca o tempo todo. Agora, isso está melhorando? Está. Lentamente, mas está. Eu peguei dois livros que são mais ou menos contemporâneos. Um deles é este, que é a publicação dos resultados da Ampu Regional do Estado do Rio, a reunião de Vassouras, cujo tema foi a história das religiões. Na verdade, o encontro se chamou História e Religião, que se realizou em 2000, ou melhor, em 1998. E foi publicado em 2000. E o outro livro que eu peguei, aleatoriamente na biblioteca, foi de Françoise Hildesheimer, ou seja, Hildesheimer, mas em versão francesa, se chama Histoire Religiosa, História Religiosa. Publicado em 1996. Portanto, as duas coisas são quase contemporâneas. Esse livro é de 2000, mas a reunião de que ele resultou se reuniu em Vassouras e em 1998. Esse é de dois anos antes. Ora, o que a gente nota no livro da Ampu, História e Religião, é que ele está léguas e léguas à frente daquele livro de 65. Ou seja, que há uma variedade muito grande de reposições, não é? Há temas muito variados. Por exemplo, um dos artigos é sobre o nazismo tratado como se fosse uma religião laica. E uma professora aqui da UERJ, Lena, que é interessante. O nazismo, de fato, tem aspectos de uma religião laica. E ela tratou isso. Isso, eu acho que aquelas pessoas do livro de 1975 ficariam horrorizadas se alguém dissesse que isso poderia ser um tema de História das Religiões. E é, e é interessante. A professora Ângela Castro viu o problema de como o movimento modernista do Rio, que era um pouco mais atrasado do que Paulo, embora disse, acho que o contrário, um pouco mais arcaizante, na sua revista criada nos anos 20, que teve poucos números, ao longo de uns três anos mais ou menos, tratava os assuntos de religião, religiosidade e coisas assim. Ou seja, tentando conciliar o problema da religião, como eles viam, com a modernidade, com o movimento modernista. É interessante. De novo, eu não acredito que esse tipo de tema pudesse ser feito com aquela metodologia de 1965. Agora, se vocês olharem o artigo teórico que inaugura, foi uma conferência de abertura, é do professor Francisco José Silva Gomes, e se chama Religião como Objeto da História. Vocês vão ver que aí, embora seja interessante, há certos problemas. O autor oscila, a meu ver, um pouco entre História das Religiões e História Religiosa. Ele é de formação francesa. História religiosa na França é a história do catolicismo. E é uma história do catolicismo meio de dentro. É o caso deste livro de que eu lhes falei. Onde revelação é sempre com R maiúsculo, onde Deus é personagem, e coisa assim. Eu estava dizendo aí para o Edgar e para o André, que embora ela tenha posto no início do livro uma citação de Congar, que é, tudo é histórico, absolutamente tudo. Inclusive a Bíblia de Jesus, ela deve ter tremido nas bases quando botou isso aqui. Porque o resto do livro é todo para mostrar que ela não acha nada disso. Então vocês veem, na mesma época, quer dizer, no fim da década, na última década do século XX, vocês têm, há pouco tempo de distância, um livro totalmente arcaizante, uma história religiosa emic, portanto e não etic, uma história de crente sobre a igreja católica. Isso é um problema? O professor Francisco José Silva Gomes acha que não é. ele diz que, ele diz que exatamente o seguinte, não é a empatia participante que é a garantia de compreensão do objeto. Inversamente, não é o historiador não crente que é a garantia de maior objetividade e neutralidade com relação a um objeto religioso de estudo. Talvez não. Agora, eu acho que o fato da pessoa ser crente traz problemas adicionais. Ou costuma trazer, por isso é que a Bíblia não é tratada como outras fontes. A pessoa acaba embolando o meio de campo, acaba misturando as coisas com muita frequência. Então não é necessariamente um problema, mas eu diria que com muita frequência é um problema. De qualquer modo, então, eu estava dizendo que o artigo do professor Francisco José Silva Gomes oscila entre o que seria uma teoria da história das religiões, bem feita, apresentando as escolas existentes, embora aí também, quando você examina as escolas, das quatro principais que ele analisa, duas partem de a teologia e são basicamente feitas por teólogos. Quer dizer, de quatro histórias, quatro escolas mais famosas, da Europa e Estados Unidos em história das religiões, duas, no fundo, tem raízes teológicas e militância teológica. É muito. É a metade. Mas, ao mesmo tempo, então, ele fica meio caminho entre a história das religiões e a história religiosa. E ele mesmo, num certo momento, diz, bom, agora vamos deixar essas coisas mais gerais, e eu vou tratar de quê? Da Igreja Católica, que é o que eu entendo. Não é isso? Quer dizer, no fundo, então, não era à toa que ele falava, já desde o começo do artigo, de história religiosa, porque essa é a dele. Vai sair este ano, em São Paulo, um livro coletivo, organizado por Cátia Maria Paim Poser, Maria Aparecida de Oliveira Silva e Wagner Carvalheiro Porto, que são professores em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que se chama Um Outro Mundo Antigo. Eu li o livro em forma de computador porque eles me pediram um prefácio. Eu fiz o prefácio e recebi, portanto, o texto. Eles me mandaram o texto para eu poder fazer o prefácio. Neste livro, há um artigo interessante, que se chama A História Antiga de Israel e os Novos Horizontes de Pesquisa, de autoria de Josué Berleze, da Universidade Federal do Paraná, do Pará, perdão, e Emanuel Fó, da Universidade de Buenos Aires. Neste artigo, o que eles resumidamente, muito resumidamente, apresentam é o seguinte. Eles começam com o famoso livro de Keller, e a Bíblia tinha razão. E a tese dele é que a Bíblia não tinha razão, coisa nenhuma. Ou seja, historicamente, aquela linha dos patriarcas, do reino unificado, da divisão em dois reinos, e assim por diante, não se sustenta arqueologicamente, não se sustenta com as inscrições, não é isso? Portanto, a Bíblia não tinha razão. Eu acho que eles exageram, porque em nenhum momento eles trabalham com as instituições. As instituições sociais de que a Bíblia fala estão todas comprovadas por trabalho comparativo com outras civilizações à volta. O Levirato, por exemplo, é uma instituição muito difundida em toda a Ásia Ocidental, por exemplo. Então eles exageram. Mas, de qualquer jeito, é um artigo que eu disse que pode explodir como uma bomba de vários megatons nos ambientes mais fundamentalistas de igrejas protestantes, judeus e assim por diante, inclusive no Brasil. Ou talvez não, porque se vocês sobreviveram sem ser lixados, você e o Gabriel, apresentar a possibilidade de um Jesus gay, não é isso? Ninguém me enxou vocês, não é? Quer dizer que talvez, então, o problema de dizer que a Bíblia não tinha razão em matéria de história de Israel não seja tão perigosa como seria algumas décadas atrás. De qualquer modo, então, eu acho que esse artigo é importante por duas razões. Primeiro, o que mostra é que, apesar de tudo, hoje em dia se pode dizer, e com base em grande... eles têm uma lista bibliográfica imensa, como em muitas pesquisas, que a Bíblia estava errada em um montão de coisas. Há 20 anos, muito pouca gente diria isso. Então, de qualquer maneira, mesmo em um setor tão dependente da Bíblia, porque Israel é especialmente pobre, no que não seja arqueologia, o resto lá não existe em tanta quantidade, existe muito menos do que no Egito, por exemplo. Por exemplo, epigrafia. Outros documentos escritos de tipo literário que se tenham conservado. É tudo muito pobre, muito pouco. Então, é mais difícil, no caso de Israel, não depender da Bíblia. No entanto, aconteceu. Agora, aconteceu muito tarde. O que eles mostram é que os primórdios destas reavaliações, porque são várias, são escolas conflitantes, de qualquer maneira. Por exemplo, uma delas é tão radical, que diz que aquela questão do reino unificado é uma lenda. Que, na verdade, quando houve reino, eram separados, eram dois. E que, na época, Jerusalém era uma aldeiazinha de duas mil pessoas, uma porcariazinha, não era uma grande cidade, uma grande metrópole, como a tradição, muito posterior, depois, quis fazer dela. Isso é um pouco radical e não está provado também. Mas são, portanto, várias teorias conflitantes. Mas nenhuma delas vai na linha da Bíblia. Agora, quando é que isso começou? Timidamente nos anos 60, principalmente na Alemanha, e depois toma força nos anos 90, do século passado. Quer dizer, depois de 20 anos, 20 e poucos anos, pelo menos numa fase mais radical. Então, ele começou, mas começou tarde. Então, aparentemente, eu acho que esse problema está, aos poucos, melhorando. Ou seja, a invasão do ético pelo hêmico, ou seja, do científico pela militância, embora ainda forte, principalmente num país como o Brasil. Eu diria que, no Brasil, quem faz história religiosa, em boa parte ainda está ligada à teologia. Se vocês olharem, a maior parte de teses defendidas sobre temas bíblicos, por exemplo, é de teólogos, não é de historiadores. É isso? Mas, de qualquer modo, pouco a pouco, a história das religiões está se tornando, felizmente, uma disciplina como as outras, no seio da ciência histórica. No seio da história como disciplina, uma subdisciplina da história das religiões está se tornando mais séria, mais consistente e menos religiosa. Pelo menos no sentido da invasão, como eu disse, do ético pelo hêmico. Ou seja, que as pessoas, mesmo quando religiosas, estão sabendo separar melhor uma coisa da outra. Esse senhor Pfo, Emmanuel Pfo, certamente é judeu. No entanto, quer dizer, um judeu não diria as coisas que ele diz. Na Argentina, vocês têm o famoso professor Abraham Rosenwasser, que foi o formador dos especialistas de Israel e do Egito. Na Argentina, criador do Instituto de Estudos do Oriente Próximo, nos anos 50, 60, 70. Eu garanto que ele não dizia as coisas que o Pfo diz. Então, quer dizer que as coisas estão acontecendo nesse setor, um pouco atrasadas em relação a outros. O outro problema foi o que se deduz, em parte, do que a professora apresentava. A renovação da história das religiões, muitas vezes, se fez atrelando e pondo a reboque da nova história cultural. E ela aí pode perder a sua identidade. É isso? Ou seja, que para se separar, ou para ter um jeito de se separar daquela história religiosa mais tradicional, mais institucional, mais ligada a organizações católicas, judaicas e assim por diante, as pessoas disseram, não, vamos partir para uma história das representações religiosas, das apropriações, das ressignificações. Tudo bem. Agora, isso pode, justamente, dissolver a história religiosa. Então, é preciso saber, afinal de contas, existe um campo religioso. Não há nenhuma dúvida de que as sociedades têm um campo religioso. Um marxista de alto nível, como Antônio Gramsci, dizia, inclusive, que a ideologia religiosa, na Europa, que é o que ele estudava, na Itália, era o campo onde se davam as lutas sociais, inclusive as mais legítimas. O ressordimento, por exemplo. Então, quer dizer que, até muito recentemente, as coisas eram canalizadas, eram pensadas, eram brigadas no campo da religião. Quer dizer, a religião, então, como ideologia orgânica, como diz Gramsci, vem até muito perto de nós. E, em certas partes do mundo, continua sendo. No Islã, todo o Islã é muito ainda isso. Agora, respondendo a uma das perguntas que a professora fez, já, portanto, antecipando o que pode ser o debate. Por que o fracasso parcial da, como é que se chama, do laico, da laicização, e por que o fracasso parcial, então, das tentativas de acabar com a religião? Quando eu estava na faculdade, era forte, entre as pessoas de esquerda, a ideia de que a religião estava com os dias contados, ou seja, que em umas décadas ia acabar, porque era tão absurdo, era uma coisa tão arcaica, tão fora do que estava sendo cada vez mais o século XX, que ela tinha mais é que para ir para o museu, acabar. Não aconteceu. E nós temos aí, por exemplo, os fenômenos de fundamentalismo islâmico. A minha resposta é a seguinte, a modernidade não cumpriu as suas promessas. Ou seja, a modernidade prometeu uma vida mais feliz para todo mundo, as soluções via revolução ou via outros meios. Seja o que for, o estado do bem-estar, a revolução social, quer dizer, os caminhos indicados para melhorar a vida das maiorias, na verdade, deram com os burros na água desde a Revolução Francesa, quer dizer, o que você vê, que todas aquelas esperanças acabavam resultando em quem? Napoleão, no caso da Revolução Francesa, é ruim. E mais tarde, pior ainda, Napoleão III, como dizia Marx, A história, quando se repete, é como farsa. Não é isso? Quando a história volta. Então, num mundo onde a modernidade não cumpriu as suas promessas, a religião pode ressurgir com muita força. Pode, ela pode, onde não desapareceu, ela assume um fundamentalismo que não tinha antes. Por exemplo, Christian Lalive de Pinay, que é um sociólogo das religiões suíço, que estudou principalmente o Chile antes dos grandes movimentos sociais que acabaram com ele e criaram um outro Chile muito pior. Mas, então, ele teve uma experiência de trabalho de campo como antropólogo e sociólogo da religião nos anos 60, basicamente, no começo da década de 60. Embora ele tenha passado vários anos no Chile, ele continuava dizendo O Rosso, não conseguiu se livrar daquele R de garganta da língua francesa. Os filhos dele, sim, claro. Mas, de qualquer maneira, o que ele mostrava? Ele mostrava que os grupos onde o protestantismo carismático recrutava eram os mesmos grupos sociais onde o marxismo queria entrar e não conseguia. Ou seja, que a religião, a militância religiosa, por muita gente, foi vista como alternativa. As outras alternativas não deram o que prometiam ou não pareciam poder resultar nisso num prazo mais ou menos curto ou médio, então as pessoas se refugiavam em outras. Esperanças de outro tipo. Então, quer dizer que ele mostrou que havia uma ligação entre a revolução ou a não revolução e o cristianismo mais radicalizado, mais desse mais chatinho, que vigia a vida dos crentes e cobra o dízimo e que fica em cima, no fundo, era uma alternativa. Era uma resposta a esse fato de que a modernidade não pareceu cumprir as suas promessas. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.